O amigo fiel não tem preço, pois ele ama em todo o tempo. O amigo fiel é uma forte proteção, quem o encontrou deparou com o tesouro. O amigo fiel é um bálsamo de vida e de imortalidade, e os que temem o Senhor acharão um tal amigo. O programa de hoje vai falar sobre amigo e você vai entender durante o programa o porquê. Por que eu comecei com essa palavra da Bíblia? E eu já quero apresentar o Edmar. Bem-vindo ao programa Canção Nova em São Paulo, Edmar. Olá, Jéssica. Tudo bem? Olá, você de casa. É uma alegria estar aqui para contar um pouco da minha história, da nossa trajetória como amigo. Abraça São Paulo aqui, trabalhando como voluntário aqui em São Paulo, né, Jéssica? Edmar, como começou a sua amizade com a Canção Nova? O Jéssica foi exatamente há 12 anos atrás. Esse amor, ele iniciou-se no ano de 2010. Eu fui parar lá na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, para participar de um carnaval. Pois é. E o que eu pensei que fosse um carnaval, realmente foi um carnaval diferenciado. Aí foi que eu me deparei num lugar onde era diferente de tudo que eu já havia vivido nos carnavais. Aí eu fiquei encantado com o jeito dos missionários nos tratar, com a forma deles nos acolher. E eu fiquei com um desejo profundo no coração de ser, pelo menos, parecido com aqueles missionários, né? Contagiou, né? Isso, aquela gente que me surpreendeu, que era diferente de tudo. Superou toda uma expectativa que eu fui para lá na ocasião. E, a partir daí, surgiu esse amor, surgiu esse desejo de estar próximo da Canção Nova. E como a Canção Nova, em São Paulo, entrou na sua vida? Porque você foi em Cachoeira Paulista, né? Pois é, né? Eu fui lá, bebi da fonte, né? E você, quando o Espírito Santo, ele te toca, você, automaticamente, vem um anseio dentro de você, de você voltar para a sua cidade, até, eles até pedem isso, né? Que você vai lá, bebe da fonte, aí você tem que sair para o mundo para evangelizar para a sua cidade, para a sua paróquia. E foi isso que eu senti. Eu vim de lá com um desejo muito grande de fazer algo aqui na capital e na minha paróquia. Aí, surgiu-se oportunidade de trabalhar na minha paróquia. A partir de então, eu comecei a me doar no trabalho pastoral também na minha paróquia. Aí, surgiu-se a oportunidade, através da missionária, a Carla. A Carla, eu fiz uma amizade com ela, na época que eu estive lá em Cachoeira Paulista. Ela falou, olha, temos eventos aqui em São Paulo, que tal você acha que você nos ajudar? Eu falei, olha, estou dentro. Aí, a partir daí, eu não parei mais. E aí, está um longo tempo conosco aqui, né? Um longo tempo. Acho que o quarto abraço em São Paulo, vamos agora para o quinto, né? Se Deus quiser, estarei presente aí, a ajudar no que for necessário. E acho que o importante é isso, né? Você dar um pouquinho do que você tem para evangelizar, para fazer com que até outras pessoas despertem, e também esse desejo de ajudar, né? Porque o Abraça São Paulo, ele é um evento grande, né? Sim. Ele é um evento grande. É um dos maiores, nossa. Isso. E só os missionários, embora eles sejam muito capacitados, muito treinados para isso, mas o voluntariado que vai fazer a diferença. E falando em voluntariado, você já disse aí, pessoal que está em casa, que você é voluntário do Abraça São Paulo, mas você também já esteve em outras ocasiões conosco, né? Quais foram os eventos que você já nos ajudou, assim? Consegue lembrar de alguns? Sim, sim. As madrugadas, na Nossa Senhora da Penha. As vigílias. Aquele frio da madrugada lá, ajudando a fazer café, a vender pão de queijo, ajudando no que for necessário. É que é um evento que é feito uma vez por mês, né? Então, todo mês eu tinha aí a oportunidade de estar aí com a equipe, com a Canção Nova, para fazer esse trabalho. E aí entrou o Abraça São Paulo. O Edmar, gente, eu já conheço ele do primeiro ano que eu morei aqui, eu lembro, sendo o Abraça São Paulo conosco, e tem nos ajudado muito, né? São os braços da Canção Nova, até mesmo onde a gente não pode ir, né? E qual tem sido a experiência, Edmar, que você faz nos eventos? Porque eu sempre falo aqui para o pessoal, a evangelização, ela devia de mão dupla. E qual é a experiência que você faz? Porque você vem servir, mas você também bebe da fonte, como que é ali? Sim, e como bebe da fonte, né? Eu penso que quem serve, ele entra numa espiritualidade antes do público chegar. Sim. Uma coisa que me marca bastante, que me deixou chocado, assim, no sentido da palavra, eu fiquei abismado com o jeito, o carinho, o zelo que a Canção Nova trata os eventos, em especial o evento Abraça São Paulo, que desde o sábado nós já começamos nossas atividades, né? Para organizar. E uma coisa que me marcou bastante foi a consagração do ambiente no sábado com uma benção do santismo em todos os cantos do ginásio, dos ambientes com os quais o Abraça São Paulo é feito. E aquilo me marcou profundamente. Falei, nossa, que preparo, que zelo, né? Ou seja, transformar um ambiente de eventos seculares, às vezes, e transformar ele num cenáculo, né? Sim. E essa preparação, uma coisa que me chama a atenção muito, Jéssica, é o sorriso das pessoas quando elas chegam no Abraça. Nossa, elas chegam ansiosas para entrar. Sim, é verdade. Aí forma aquela fila e você vai lá. E as pessoas ficam meio que desesperadas para entrar o quanto antes, para não perder a oportunidade de participar. Quando eu vejo que as pessoas conseguem adentrar naquele portão, o sorriso estampado, é uma coisa linda. É gratificante. Só eu olhar o sorriso das pessoas, quando elas chegam nesse evento, já pagou todo o meu esforço, tudo o que eu fiz. É bom servir o senhor? Servir ao senhor é algo, algo assim, tudo o que eu faço é muito pouco, sinceramente. Mas servir a Deus é tudo, servir ao senhor é tudo. E, como diz o Gingli, ser canção nova é bom demais. Fazer isso através de um meio de comunicação que me resgatou naquele carnaval, que me tirou hoje, eu não saberia dizer aonde eu estaria se não fosse aquele fevereiro de 2010. Então, o que eu tenho hoje para oferecer é esse pouco, esse voluntariado, coisa que é tão pouca, mas é o que eu consigo oferecer hoje, para retribuir a missão, tudo o que foi feito, todo esse encontro, todo aquele resgate que foi feito lá no passado para a minha pessoa. Então, isso para mim é gratificante fazer. Edmar, talvez uma palavra, uma frase que defina o Edmar antes e o Edmar depois, não somente conhecer a canção nova, mas conhecer Deus. Olha, antes de conhecer Deus, o seu Deus é os prazeres do mundo. Você se preocupa, hoje em dia, quando chega um final de semana, você se preocupa, nossa, eu tenho que ir para a Santa Missa, a Missa Dominical, que o católico tem que ir em toda a Missa Dominical. Se ele não for, ele estará em pecado. Então, antigamente, antes desse encontro, dessa experiência, a preocupação era chegar um final de semana e escolher qual balada aí, o que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. Olha, eu quero extrapolar, eu quero ser mais, eu quero aproveitar mais que a balada anterior. e esse é o antes, aí depois dessa metamorfose, né? Essa metanóia, o que acontece com a gente é que você passa a se preocupar com as coisas divinas, com as coisas do alto. Aí escolhe os retiros para ir no final de semana, né? O interessante foi que quando eu tive esse estalo, poxa, eu vou largar, larguei o mundo, vou aproximar mais de Deus, eu era pirado, eu queria ir para a canção nova todo mês. Eu ia quatro vezes por ano em Cachoeira Paulista. Então, a vontade que era de ir para o rolê e ir para a balada, se transformou numa vontade de estar próximo de Deus. E hoje, você chega o domingo, o final você tem que levantar cedo, tem que ir para a Santa Missa, logo nas primeiras horas do dia. Aí sim, as atividades secundárias vêm em segundo plano, mas primeiramente a atividade da Santa Missa. Quando encontramos Deus, mudamos da água para o vinho, né? Agora dá para entender por que eu comecei o programa falando sobre a amizade aqui, né? O Edmar, ele é muito amigo nosso e eu agradeço o nome da canção nova, por tudo que você tem feito por nós. E o entusiasmo dele em relação ao Braça São Paulo é encantador, até para os missionários que ainda não fizeram a experiência com o Braça São Paulo. E eu queria que você convidasse o povo que está em casa, não a sua vir ao Abraça São Paulo, mas um convite assim, mais próximo, mais de amigo, mais de voluntário. E aí, Edmar? Você de casa, você está convidado, está conosco nessa data, sendo um voluntário, ou também você pode vir nos visitar, vir participar desse grande evento. Nós só podemos dizer algo que nós experimentamos. E eu fiz essa experiência de ser voluntário em Canção Nova e não pretendo deixar tão cedo. Enquanto houver vida, eu vou participar dessa experiência de estar aqui servindo na Braça São Paulo. E fica o convite para você, vem conosco. Se você sentir no coração o desejo de participar, ajudando, procure algum missionário da Canção Nova, mande um e-mail, telefona, nos procura lá no dia. Procura a Jéssica, procura qualquer outro missionário, aí você dá o seu nome e você vem fazer parte desse time. Porque, igual eu falei no início do programa, a Canção Nova, os missionários, eles têm a capacidade de fazer o evento, mas o evento, sem o voluntário, ele não ia funcionar de uma forma tão grande com o qual ele acontece. Então, fica aí o convite, você que está em casa, vir fazer parte desse time, fazer essa experiência linda, maravilhosa, que ser amigo Canção Nova aqui no Abraça São Paulo. É, Jéssica? Isso mesmo, Edmar. A nossa casa de missão está na Rua Tamandaré, na Catedral Nossa Senhora do Líbano. E se você quiser saber mais informações, você também pode estar entrando no Instagram, é arroba Canção Nova SP. E também tirar essas dúvidas que o Edmar falou. Às vezes a pessoa quer ser voluntária, não sabe como, né? Então, manda mensagem até nas nossas redes sociais, não precisa ser só da Canção Nova em São Paulo, que a gente vai direcionar você para onde precisa ir. Edmar, eu quero te agradecer, a gente teria muito mais tempo, se tivesse mais tempo, ia ficar conversando aqui, falando desse testemunho, não somente com a Canção Nova, mas o seu testemunho de vida, que eu já conheço, né? Já deu aí para o Gente de Fé. Obrigada, eu agradeço em nome da Canção Nova, por você ser os braços que a gente não consegue ser, né? Porque aí são companhia de pés, né, gente? Uns são os braços, uns são as pernas, os pés, os olhos, e a missão, ela não seria completa se não fosse isso, se não fosse vocês. Então, Deus abençoe, viu? Eu que agradeço, Jéssica, pela oportunidade. Eu falo sempre que o missionário, ele vem, ele faz o trabalho missionário aqui na capital, e ele é remanejado para outros locais. E o amigo, o amigo, você voluntário, que vai nos ajudar, você vai adquirir experiência para tocar os eventos, vai chegar um missionário novo, vai ficar meio perdido com alguma questão, aí você que é amigo, que está tantos anos ajudando a Canção Nova, vai, opa, é por aqui, vamos por aqui que funciona melhor. É uma alegria, foi uma alegria estar com o Edmar, mas com você que está nos acompanhando, e hoje eu quero terminar de uma forma diferente, né? Nosso pai fundador nos mostrou, nos deu a graça de uma imagem de Jesus com os bracinhos quebrados, com as pernas, e eu quero te dizer e te provocar. E você, não quer ser os braços, não quer ser os pés, não somente na Canção Nova, não, tem muito trabalho na igreja, você também é convidado. Foi uma alegria estar com você, e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.